Eu escolhi ser incrível em vez de ser incrível Cadê o manequim? O que de build nesse jogo, Jesus? Eu não sei mais jogar esse negócio Qual bloco você quiser, a gente vai perder Se eu pegar mais 10 kills, perde Se eu morrer 10, ele te ganha Então não pega kill Joguei de Zonkui hoje, peguei 12 kills, perdi Joguei de Morgana hoje, peguei 13 kills, morri Joguei de Ra hoje, peguei 11 kills, perdi Joguei de Erlang Chen ontem, peguei 12 kills, perdi Não posso pegar kill, vou feedar Se eu feedar, foi intencionável, rapaziada Eu não sei o que aconteceu, mas de um tempo pra cá Meu ping fica em 70 A sua ameaça tá trolando ultimamente, né? Tá meio estranha, mas faz tempo E no smite, meu ping fica em 70 E lembra? Meu ping era 20, 30 Sim Você quer feedar? Eu vou feedar Vou full dan Mano E aí E aí E aí E aí Sem�니다 Imagina Balne Texas E aí 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 Coloca o DANGERO SHIELD... BEATCHES! Ele só morreu porque ele puxou o Loki pra perto. Caralho, o Loki pegou o fuxi-bun, fuxi-fuxi-kill. Fez desamuzencado. O que aconteceu aqui? A Skad cortou meu dash com a 3 dela? Ué? Como assim? Que que... Mano! Cheeto! O que aconteceu aqui? Aí é foda. Não, eu de verdade não sei o que aconteceu aqui. Esse é o pico secreto? Esse aqui é o pico secreto. Só que ele só funciona na minha secundária. Na minha principal de armadilha eu pego com a Rude Angle. O Loki tinha morrido, viu? Eu não sei onde ele vai brotar não. Tá aqui. Desmarrem pra ele? Ele não tem Blink, se vocês conseguirem pegar... Ah, você matou ele? Se mais esse pack do Shinked já não dá não, velho. Se mais esse pack do Shinked já não tem como não, mano. Eu sou de você! Me segue! O que é solo? Silvando solo? Não, Silvando é solo. Ah, petitou outro 3x-0. Glória a Deus... Continue assim! Tomei Gank e matei 3 caras. Nossa, olha a hora que o jogo pausa. Meu Deus, olha a hora que o jogo pausa. Vai dar merda, né? Com certeza. Nossa, vai dar muito merda, mano. Puta que pariu. Olha lá. Opa. Deu médio merda, peguei um kill, mas morri. O boy, eu perguntei, vai dar merda, né? O Merlin, vai. Aquela confiança, tá ligado? Ele quase matou o Loki. Deu meia merda. Como é que o Loki tá cinco, bicho? O cara morreu duas vezes já. Ah, tá com quatro kills. Percebi isso agora só. Não sei se ele acha que tá com quatro kills. Ah, ele matou o nosso Xing e matou o Merlin duas vezes e matou eu agora. É, a matemática tá certa. Infelizmente a matemática não tá errada. é? Ah. Tô. O que vai fazer esse bagulho no órgão nosso aqui? Ah, tem um wave pra vocês no pano. Tomar o wave inteiro. Nasceu já isso aqui? Nós esperamos que possamos ajudar. Minha consciência está desmaiçada. Não sei se for aí eu tenho a luz. A gente tá avançado, tá avançado, tá avançado. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Vem voltar porque você tá vindo já. Você tem um inimigo. Seja você. Seja você. Seja você, eu tô. É, eu tô. Eu acho que era a Asi agora, na moral. Depois, sei lá. Mano, a minha ult, ela demorou pra sair porque eu encostei no rumo da parede sem querer, tá ligado? Não era pra ela. Era pra eu ter matado ela na hora que ela entrou no corredorzinho ali. Qual a marca do seu batom, garoto? É, eu tô. Capricho? É que ficou, né? Ficou muito ceboso. Eu não gostei não. Ó, o Lockdown por aí. Eu vou ter my ult. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Eu tô, eu tô. Mas tem builds, mano. Eu acho que tá na jungle. Zobides Aqui, ataque bem Ah, ele tocou pro outro lado, foi da puta Não vai dar pra matar não Botei pra um lado e foi pro outro, filho da puta Ah, vai pra isso então, senão eu tô com medo Tava sem mana Tô sem mana na verdade Beads lock Tava no cu, velho Eu dei uma noiva meio grandita Quer fazer crítico por acaso, essa build? Vou Eu vou de full pain então Só que a minha build ela é meio pouca, tá ligado? Não tem muito, tem quem vai jogar ela e tirar É aquela? Não, é outra, né? Transcendence? Não, é outra É trans e dominence Ah, deve ser bem poucas mesmo É poucas, não tem quem tem É que você tem poder e tem penetração Vai ter crítico Um ataque speed Crítico Mas essa build só pega e gosta de esteroide, né? É, gosta de esteroide Senão você tem que fazer Zac em lugar de dominence Não, não ia ficar meme essa build É, aí você tem que fazer um Zaczinho Ainda não fica com aquele ataque speed ali, ó Ok On my way Ultimate is ready A pillar of torment On my way On my way On my way On my way Next time, don't be such a fool Gain You're the real MVP A monument to my strength O Kigan é lindo o Shaq Ah mano, lock ult Que do que tem o lock aqui de novo, velho? Lock ult e... Skad ult Lock ult, Skad ult Nossa, a blanca do Shaq foi muito bom, velho A gente tá na ponta Tá bom, hein, pessoal? Tá bom Ele passou aqui, só ignorou a gente mesmo É claro que ele é sincero Não quero que a gente veja o escorpião Eu fiz isso aqui Não, eu não tava aqui quando eu fiz o escorpião Sim, ele ignorou a fight aqui A luz que o Zuzu fez funciona no Xerno Deve funcionar porque ele tem esteroide de attack speed Esteroide é quando você buffa o seu attack speed Aí você pode fazer itens que não tem attack speed Que não atrapalha tanto Tipo, um A1 não tem nenhum esteroide O attack speed de base dele não é um dos mais altos Não é tipo um Xerno Que tem attack speed bem alto base Não, o boneco que tem o maior attack speed do jogo de ADC é a NIF É depois do buff, né? Nem NIF dá dois, o attack speed de base é alto Não, o buff dá a base dela padrão Ou não Não lembro O time que se foda que ela encheu o saco do Apollo É, tô com pressão pra caralho E esse cardzinho vai mamar Ah, já mamou na real Tá morto, nem precisa fazer nada Vai fazer... Ah, você tá assinando ali Tá fazendo, boa, desceu, merda Não dá pra ir, mas eu tô me atingindo se chegar alguém Fica longe, fica longe Fica longe E aí, seu bezerrinha, como é que você tá? Tá, tô bem, você Tô com ódio Terror do JK, bota pro seu follow Por que eu desci já você antes? Eu não lembro agora Qual o próximo God ser lançado? Ela chama Cleodina É uma deusa celta, até onde eu sei A Banshee É, a rainha das Banshees, alguma coisa assim Mano, vai ser muito foda Porque Banshee tem uma habilidade de grito, tá ligado? Eles gritam com um bagulho muito louco Eu acho que ele vai ser um boneco da hora Nunca manjei muito de Banshee Tem uma heroína que se chama Banshee Ou é um herói da Marvel, sei lá, Marvel Da coisa Cleodina, alguma coisa assim Cleodina Um monumento para minha força Meu Deus do céu, velho Tomei 3 ult aqui agora Não consegui pular por causa do Cripple Ult Silva, Ult Lock Ult... A MC não pode avisar porque o cara pegou a ult dele Eu tava 12 já Ah, eu vou voltar, mas não vai dar em nada Você mata o Lock, o Lock tá muito meado Tá invisível junto com eles Nossa, ele tinha que estar muito longe pra te ajudar Eu chego aí se eles continuarem nessa fight Mano, a defesa da porra da Lotus Crown Só vai ser uma luta, velho A porra do Silvano Tá dando muita defesa pra uma luta, velho Mano, esse cachorro do caralho, velho O cara tancou... O cachorro tancou 8 lanças Miss no PTHP Qual que é a lógica? Ele peita 8 lanças Miss no PTHP Enquanto tá sendo lançado Do caralho, viu? Mano, o Silvano com a defesa da 2 dele E a Lotus Crown fez os caras, tipo, ficar muito tanque ali, saca? Ah, eu vi isso, caiu e usou Shell Eu acho que ele usou Shell, não? Usou, eu tô louco Foi Shell e Beats do AMC ainda Eu fiz uma semana passada, foi minha vez de tomar a famosa picada Ult do... Nossa, que ultimo ult foi essa Lockzinho É, não dá pra tancar SVP não Ela me ameaça Ela me ameaça Ela me ameaça E aí não É um recorso, porra. Deve dar esse card. Você vai bastante crítico, né? Quatro pessoas na porra da solo. Oh, que desculpa. Nós esperamos que possamos... Quatro anos aqui. Ataca. Eu não estou indo ao meu sangue. O inimigo foi salvado. Não, ela pode ir direto. A gente tem que ir para Gold. Oh, buceta de boneco. Nada só vem, não. Beats do Loki. Beats do Loki. Acho que foi Aegis, não sei se foi. Aegis, AMC. Beats, Lock. Um inimigo amou. Ah, eu estou avisando que ela está para lá. Não, vai ter Deus Corsa não. O Loki está morto. Ataca! Dá para fazer isso aqui? Dá. Basta entrar. Não, não. Vamos! É, é, é. Não, não. Mas está no prato de novo. A música está no vidro. O que se eu tiver o Loki lá? E o Prat também. Não, não estão, não. Um minuto para minha força Me acompanhe, meu caminho Eu sou melhor Você Retire Sim, um pilar de tormento Não tem bisco se você tem o Mesmerise O Xingqiu tenta alocar a salada de todo mundo Dá para fazer isso aqui? Eu estou no meio escuro Sprintaram aqui, cuzão Tem que matar esse MC Mano, o Xingqiu não está fazendo Não conseguiu matar ele, velho O State tomou um sprint do caralho A Sky lá atrás, velho O que é o cubo, Sita? Tem que morrer Tem que morrer também Ganha tempo Ganha tempo O Shaq chegou Vai Shaq pausudo Ai, Shaq pausudo Nossa Tito, você deve o teu cu Para esse Shaq Ele é um Deus, Shaq Meu cu é seu Não, você deve o cu para esse Shaq Nossa, que homem gostoso Que homem maia gostoso Ele mandou um thanks Mano, olha o clipe dele Ele está full power Ele está full power Não, ele vem close, velho Caralho Ah, sério, esse Shaq, mano Clipa isso aí A Sky, ao invés de me caçar meu cu Ele foi roubar meus bichos, filha da puta Ela está lá embaixo Caralho Roubou isso aqui também Roubou isso aqui também Mano, se esse Shaq encosta em alguém Ele machuca, viu Roubou ainda Esse Shaq é o melhor do mundo, meu Zulig Não tem como É a melhor player do mundo Se não vai sair viva não, filho da puta Ou vai sim correr tudo Ou quer ela tanque Pega ela aqui Pega ela aqui Eu vou Olha, ela só não dá B mesmo Ela está lá dentro da torre Boa Mano, ela tanque... Ah, é que eu errei muitas lanças também Vou me curar aqui um pouco Você morre? Pode, Cheto Quase, não morre não Quero ajudar Socorro, Cheto Socorro, tem um Marte em mim Socorro, socorro, socorro Dá pra virar nela, hein? Que merda, merda A gente deu de cara com ela Mamou Fiquei com medo, merda Aliás É uma palavra da puta Árvore maldita Mano, diálogo Eu vou fechar o manequim da esquerda mesmo Geralmente eu vendo o manequim Eu faço o da direita? Ah, mas qualquer coisa vale a pena Se vender e fazer um outro item Não sei Ah, mas pensa O manequimzinho de este game No Fire, pra gente Não, fazer o objetivo é roubar Eu vou fazer dominância agora Tipo, só se eu fizer um ataque speed Porque eu estou com 2.14 Ataque speed só Um Shogunzinho alguém É ser bom, hein? Já muda para alguém do time Ah, já tem Tem uma coisa na chave Aquele pé é nível 20 Antes da Bip Fechar o dominância Prevenção O Fang Johnson aqui Peguei 20 na esquerda O Noc deu o B Defende a Gordfury O que é que importa? Não importa Não importa Não importa Eu faço o Fire então Tô forte Shaq Sigma Shad Sabe aquele meme do Shad O cara que tem o queixo O queixo quadradão Barbudão É ele? Bombado pra caralho Ataca Ok Be careful Eu vou guardar Eu vou guardar A minha mente Eu vou guardar Não tem como não Não tem como não Esse VPS Tem um monte aqui, Guilherme Tô indo Tô indo Toma o Fire, hein? Parece... não A SCAT tá aqui? O Locke tá aqui? A musica daquilo? A musica daquilo? A musica daquilo? Mano, nós dois tá level 20 O time de Jogja é do nosso lado É só isso A gente não faz Fire Eu não posso matar mais pessoas Eu cheguei no limite Ela brincou É só isso Essas lá vão me desnuda Eu não vou tentar contestar, eu acho É isso Os caras tem agente separado Tem três aqui Três aqui, três aqui Nem por mim jogar Mas é Torre Gold, né? Eu não posso pegar mais skill, se pegar mais skill a gente perde o jogo Se bem que estamos com o Giga Shaq aqui no nosso time Ele está tão corajoso que esqueceu que ele não está tanque Você está sentindo a potência Ele esqueceu desse detalhe Acho que eu perdi para ele ontem Eu estava de anti ontem, sei lá Dominancia à vista Gosto Isso aqui foi para o time ficar farmado A gente fez literalmente a Rotate do time inteiro ficar farmada Levar 3 torres e uma Gold Um Fire Geraldo está fechando o NIC agora Tem que fazer o FN, não vai Tem tempo de Fire ainda, a gente pode puxar uma Fenix depois Já está fechando a Fenix Ah, o Skyd' puxou de direito Ataque na Lane na esquerda, grupo up Passo aqui por... por agora Tipo, eu tô com a flechinha, eu insisti em guardar gold, mas agora eu tenho o guardi da DB, tá ligado? Mano, não insisti muito isso aqui, se não der, vaza, tá ligado? Não, o Xing não, o Xing não implemente agora não, meu anjo, eu preciso de você Nossa, a gente precisava muito do Xing agora, viada Tá em cima da Orge, eu vou usar a buceta Ele não tá em cima da Orge, ele não sai, tá ligado? Ele vai ficar ali Xing, pelo amor de Deus, meu anjo Mano Nossa Senhora Ai, meu Deus, eu tomei a ulti da Muzenkab, viada, nem vi Mano, muita demora, viada É que o Xing tá bêbado hoje Ele tá em live e tá bêbado, aí não dá pensar no direito Ele morreu, esse merda Uh, nice É, eles não fazem a gold, o Fire é porque não vai nascer a gold, né? Mano, eu saia vivo, meu edge não saiu, eu apertei beast, aí só saiu beast Eu tava focado no Lok, eu tomei a ulti da Muzenkab de 560 de brinde nas costas Mano, a gente quase deletou o Sylvanus e a Arty, velho, os caras, tipo, os dois tomaram muito dano, mas não deu pra nada Tá jogando o Poké Law? Eu não joguei ainda não, o Pokémon Unite Mano, é gostosinho, Cheeto Gostosinho o joguinho Ah, Pokémon? Ah, é mal gostosinho E é jogo de mobile, você sabe que eu sou meio chato mobile, mas eu não seria Eu vou farmar mais direita, direita aqui que eles não vão levar nada E eu vou farmar um pouco de gold pra minha flechinha ficar mais graúda Aí a gente vai pro Fire Você tá focado no Lok e tomei uma ulti de lado, toma no cu Pior que eu tomei a skill da MC também, tá ligado? Mas não foi a ulti O meu problema mesmo foi o Lok, não foi nem o MC também Ah, o Lok bateu também Honore o Dula Eu preciso do Jungleball Espera Se eu empalasse ele ali, ele morria, velho Eu quero deixar atirar minha ward pra não ter que colocar o outro A gente faz esse Fire muito rápido Tipo, muito, muito rápido Já evoluiu o Maniguin, né? A gente deleta esse Fire Vamos tentar? Falta que eles são todos quem volta Precisa hoje é um cara pra tancar só Ah, eu não consegui pular Só que sem ulti ele morre Tudo como o Zenkab tá forte, ele morreu todo mundo de novo O Dula aqui é você contra dois Mas os dois são miados Tão indo levar torre, eu acho Ou o da B, né? Não sei Ai, se puxou, velho Nossa, o Silvano te puxou na hora do dash Filha da puta Silvano Eu matava os dois, velho Eu matava muito os dois, velho É, você dava o dash Matava o... Não, eu dava dois auto-ataques O que eu tinha... E o... Nossa, mano Esse puxão do Silvano Me fodeu, velho E aí, Luiz Tudo bom? Sua esquerda, Phoenix, está sob ataque A mana, eu vou... sei lá Acho que eles não levam isso Será que não? O Shingen nasceu Se chegar lá, vocês matam ele A mana, eu vou me atuar Eu quero te atuar O que foi essa? O Shingen O que é isso? O que é isso? Se eles matam ele, eles matam o Silvano A gente vai chegar A gente vai chegar Precisamos curar Precisamos curar Precisamos curar aqui Deservaram a Fenix mais perto da gente A gente da Electrofire muito rápido Olha o speed buff do Capita Vamos usar o encabe, eu estou em mim Ralf, mano, usar o encabe com essa build Não faz sentido Eu também estou tendo hoje o dele Melhor que eu entendo aí A próxima fight é a gente ficar um longe do outro Se o local está em você Eu dou o dano nele e vice-versa Sorteio de qual skin? Sorteio da skin Dinossauro do Ser Nunoz Por que tem dois caras no mid doido? Não tenho beats nem ult Não tenho Não tenho Não tenho Não tenho Vou ficar longe de tu, né? Fica o direito Fica a direita fixo Tomei uma ult perdida aqui do... Vou ter que sair Zorig Ah, mano, eu tô tomando tudo, velho O Shaq não Ele não tanca a porra do Loki Sozinho, ele ficou sozinho no mid pra levar Fênix, nunca vai funcionar isso Quando abre o sorteio É quando chegar em 420 Loki morreu, pelo menos Troca de instância, troca de instância Acho que só a troca de instância matava, tá ligado? Por isso que eu fico desesperado Só o ato dele clicar 4 matava o Amuzan Mano, você pode voltar, mano, que você tá com tanto medo Hum, F Você foi bobo de ir tão reto pra trocar de instância na cara dela Não precisava disso, velho O Xing demora a morrer, será? Ah Nossa, ele foi dois cards As cards correu pra dentro da jungle aqui, assim, ó 647 na ult do Fumus Enkabe Os cards estão bem Foda que o Shack foi solado pelo Loki sem ele usar ult, tá ligado? E esse é o problema maior Aí ele chegou, voltou em você e depois me matou Porque ele tinha Blue de Forge Ele tem Blue de Forge? Tem, ele tem Blue de Forge Ai, mano, eu só tomo ult de Loki toda hora, velho Tomo ult de Loki toda hora, mano O Shack tem que entender que ele dá dano, mas ele não tá tanque Se ele for o primeiro a entrar, ele só morre Tem que ter ganho Cuidado, olha que tem que tomar cuidado, filho da puta Não, não é com ela, não Acho que com o cara chegando mesmo, filho dela Vai pro mid Ai, ult do Loki com o manequim Hiding Blade, ele só foge da gente Ah, eu tô tomando toda hora ult do Loki, velho Tipo, o Xing nunca tá junto pra dar alguma coisa pra me ajudar Tá ligado, um Shell Ele tem Shell? Sim Um Shellzinho ali, tier 2, porra É, é o jogo perfeito pro Loki isso daqui Um Shack papel e Double ADC na jungle Um Ken4 mata Vamos lá, o terceiro Fire do jogo O foda que eu peguei o décimo kill, Zoriga Já sabe, né, se perder a culpa é minha É, o bagulho que o Fire a gente faz em um segundo, né Não importa o que aconteça Não, o Fire desaparece pra nós, né Qualquer coisa desaparece pra mim, principalmente, velho A Arte desaparece pra mim, velho Olha o Loki vindo Tem que fazer, mano Tá foda que não tem como fazer front, velho O Xingaú nunca front, ele também tem que ficar na back ao mesmo tempo Será que podia meter umas defesas agora, na moral? Olha o Lakutano, o Lakutano entrei Nossa, ele fodeu muita gente ali com aquela ult Não, não dá pra fazer isso aqui rapidão ou não? Hum, não Nice, é isso, cara Vem cá, vira aqui Beats da Skad Vira aqui, vira aqui, vira aqui Eu vou morrer Mano, nem sei como Nem sei como, mas foderam com a Skad Com a Skad, não Com a coisa ali Beats Skad Foca aí, ó Não pode deixar cut pra eles, velho Hoje vai ajudar a gente bastante Se você tem divertido Se você tem divertido Se você tem divertido É um problema 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 Nossa, eu achei que a Skad ia continuar andando Ela parou do nada Be right, be right Eu não preciso na B Eu não preciso de comprar nada Já que eu tô com um A Já que eu tô com um Posh Eu preciso Nós três aqui estamos muito fortes, na verdade Tanto eu, você e o Madden junto Qualquer um morre, mas... Não, os caras são deletados A questão é que, tipo, geralmente tem que ficar alguém do nosso lado Pra dar um CCzinho quando a gente tá tomando CC, saca? Ataca no Cranho! O que eu tô com ele vai pro lado esquerdo Vai pro lado esquerdo Ataca no Cranho! Eu vou te salvar! Vem cá, ó Follow me! Group up Não vai pro mid não, Shingchanzinho Vem cá Psss 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 Ó, alguém vai na live do Sha'Car E fala assim, ó Sha'Car gruda nos... Nos ADC Vai na live e fala assim, Sha'Car gruda Gruda neles como se fosse cola, como se fosse gostoso Beijando a boca um do outro A Loki, só tá gostando de ir no Loki Sem vida? Será que eu morro pra essas abeias? Mais eu que não Finalmente! Tava fácil fazer essa porra Quadra Kill Finalmente ganhamos O limite é 10 Não é mais de 10 É mais de 11 Quando eu mato 11, pra mais é que eu perco o jogo É tão legal matar um Loki com 2 auto-ataques Mano, ele ultou Ele ultou e... Morreu É, foi 1100 e 1100 Nossa Senhora!